Música Gente, assim, tu já pensou em um casal famoso e falar assim Ai, eu gostaria de fazer o casamento pra esse casal, eu montaria assim, desse jeito Tu já sonhou, assim, fazer pra alguém muito famoso um casamento? Porque eu sempre fiz, né? Então... Então, é assim, ó, desolou lá, cara! Ela deu na sua cara agora! Nunca, nunca... Ah, sim, vamos dizer assim, fazer o casamento da Sabrina Sato, como tu estruturaria? Meu amor, aí tu tem que aterrissar, né? Botar o pezinho no chão, que aí também a Sabrina Sato já é... É um sonho, nada de um sonho, é um sonho, tudo já se realiza Sim Já dizia a mamãe Se ela continuar com o noivo, tudo bem, a gente faz até de graça Já tá dentro do noivo dela Ai, eu... Realmente, ele é lindo! Ela só ficou no noivo da Sabrina Sato É, ela ficou O mexer da senhora também, né? Não Mas ela já casou, não casou? Já! Mas esses casais, hoje em dia, tudo... vamos renovar votos Aí vai renovar votos lá... Não, mas tem aqui também, faz... É depois de... Depois de dez anos Tu já fez algum descasamento? Não, ainda não... Diz que tá o maior sucesso nos Estados Unidos, esse negócio de descasar... Você vai se preparar e fazer festa? Isso! E tipo, os dois pagam junto, faz o bolo e faz rachado o bolo... Tudo, tudo... O mundo é um sucesso nos Estados Unidos, agora... Descasar... É difícil hoje em dia você descasar e ser amigável, né? Eu acho que por causa da pandemia parou um pouco mais, entendeu? É... Diminuiu mais isso, mas tem sim... Você já fez aqui algum? Não, ainda não... Mas já foi pra algum? Eu sou pé quente, né? Você só casa? Eu só casa e já serve, olha aí... Até hoje, até hoje, né? Mas se alguém estiver aí assistindo e quiser descasar, olha... Não, lógico, claro... Já fica a dica, né? Com certeza... Vai ser a festa do descasamento... Descasamento... Manda o convite e tudo... Ai, acertei... Eu já tive um... Que o... A lua de mel era pra durar 15 dias... Lua de mel de 15 dias? Era 15 dias, não durou uma semana... Uma semana, o noivo e a noiva desceram... O noivo ou a noiva foi direto na arquidiocese e pediu a anulação do casamento... E o que é que aconteceu? Ah, agora eu quero saber... Ninguém sabe... Pior foram os padrinhos, né? Que compraram fogão, geladeira, tudo a prazo... E ficaram pagando... Meu Deus... Meu Deus do céu... Foi, era 15 dias... Uma semana, voltaram... Mas minha papai, essa 15 dias de lua de mel, a mulher voltava... Porque, durante uma semana, a igreja aceita a anulação... Ou ele é do nosso terreiro... Não, não... Ou ela é do outro terreiro... Pelo contrário... O noivo, ele é sempre muito atencioso... Eu sempre achei estranho a noiva, que a noiva não estava nem aí... O que ele decidisse, estava decidido... Isso, então é... Ela não queria, né? Ou ele descobriu algo lá... É, eu sei que... Aí foi uma semana, meio de uma semana... E os padrinhos todos arrasados, que ainda estavam pagando... Forno... Aí eu pegava de volta... Geladeira... Tudo... Eu já me fui me devolva... Você não vai usar mesmo... Você separou... Você escolheu o velcro... Então devolve a geladeira... Palhaça... Ficaram arrasados... Ai, tudo... Meu Deus... Mas já teve muitos desses casamentos? Não... Ou só foi esse que aconteceu com você? Teve separação depois, né? Mas... Mas assim, desse jeito, foi o único que eu lembro que aconteceu... Já chegou a tu casar... Um casal... Esse casal separar... Aí... Tu casar ele de novo com outra... Ou ela com outro... Já... Já... E qual é que é? Aí me conta... Eu acho tudo... Casou... Tudo lindo... Maravilhoso... Aí passou... Uns dois, três, quatro anos... Aí lá... Ligando no noivo... Seu Beto... Lembra? Eu fulano... Olha... Eu vou casar de novo, hein? Vamos fazer nosso casamento... Vamos... Lógico... Claro... O pagando o bem que mal tem... Fazemos 10... Lógico...